O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, critica os indiciamentos feitos pela CPI do Círculo Lulista. Diz ele que fere de morte direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Segundo ele, senadores da CPI da Covid querem perseguir e querem investigar deputados federais, ao qual ele disse que é um caminho perigoso. Parabéns ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que protege os deputados de perseguições, de comissões que não ajudam o Brasil em nada e que apenas foram criados para desgastar o governo do presidente Jair Bolsonaro.